E olha só esse caso, uma mulher furtou 2,5 kg de filé mignon nesta quarta-feira em um supermercado na Vila Fiore, em Sorocaba. Nós podemos ver nas imagens da câmera de segurança do estabelecimento o momento em que ela está agindo aí. Está com esse carrinho disfarçando, ela está com um pacote de carne nas mãos em direção a esse carrinho. Ela vai colocar a carne junto às compras, depois, sem que ninguém perceba, ela põe a carne dentro da bolsa, que também está dentro do carrinho. E aí você já está vendo ela disfarçando, largando o carrinho e saindo, indo embora. Nós entramos em contato com o estabelecimento, eles disseram que deram conta do ocorrido, logo que a falsa cliente foi embora, deixando as outras mercadorias para trás. Eles registraram o boletim de ocorrências, pode deixar a imagem até o final aí, porque é a imagem, portanto, deste furto. Ela não foi identificada, também não foi encontrada. E foi um furto que aconteceu, portanto, num supermercado em Sorocaba, na Vila Fiore.